fala aí pessoal tudo bem com vocês bem vindos ao canal ofertas catálogo brasil então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas e promoções em primeira mão e fala aí pra mim de que cidade vocês estão assistindo sem mais enrolação vamos conferir as ofertas do dia E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.